Boa tarde para vocês Boa tarde, prazer Boa tarde, madame Eu sou um pintinho, veja que tenho Eu sou um seguido de fazenda, então eu estou aqui Gente, boa tarde para vocês, já é quatro e pouca da manhã Vamos fazer logo com esse vídeo Eu vou prestar atenção quantos minutos está parando lá Ah, são zero, zero minutos de vídeo Gente, sou eu, Adan Eu vou mandar uma ficar nessa tireira aqui Gente, bem-vindos vocês aqui agora Vamos ficar comentando aqui sobre a fazenda A fazenda é tudo de bom para nós Ela traz significado, né Ela traz significado para todo mundo aqui Nós estamos em um terreno aqui Muito lindo Porque tem muita fumbiga aqui Então vamos ficar na área de 100 e logo de dar essa fumbiga Mas como queimador picado Tem muita fumbiga Vou botar um lençol dobrado ali Viver sem comigo, sem nada Aqui tem muito cachorro também Aqui tem boi, tem vaca, tem galinha, tem cavalo, tem pouco, tem tudo Gente, bem-vindos Eu vou fazer 7 minutos de vídeo para vocês Comentando sobre a fauna e flaura Depois eu vou deixar vocês fazendo uma tarefinha para mim Agora, a fauna e flaura é terreno de dorso Ela tem menos seca, né De as fanalto, né Tipo assim, tá surgindo um mundo assim Os terrenos estão aumentando, né Tipo assim, não é uma entenda de dizer que A pessoa também tem infabilidade, né De sobreviver naquela área oportunusa, né Tipo assim, uma área oportunusa sim Pode chamar a atenção dos alvarismos Mas a fauna é que a gente traz aquele cifrado de 1 reais de centavo Assim não dá uma coisa Ela fica terrogiária Ela fica humilde, né Porque aí tá conversando Um calabó Gente, ela tá sendo usado, né Por ser simpatizmente Você tem guardado aquela pera na sua grossa, né Tipo assim O total hotel vai vir em outro lugar, viu gente Vocês vão ficar aqui mesmo O total hotel vai fazer mais pra lá Vocês vão me interpandir Então, o total hotel tá aqui Agora vou fechar vocês Silêncio Porque a fauna e flaura também Reserva Seus fatuzos de hoje Tem um significado de bom Antigerador De todo mundo que tem pena de si mesmo Mas, portanto, não tem pena de si mesmo Tem as pessoas também que Que vem da sua Sua terralização Da fauna, né Sete minutos o vejo Portanto, não é significado Aquela minha pérola grossa Ela tem uma pérola Que ela tem Que ela tem finade, né Que ela tem amor Daquela pessoa Que gosta de mato Mas assim mesmo Pra fazer os agulhos, né Pra ter emoção Que o povo é Que o povo diz Daquela sogra Então, a fauna e flaura É um lugar terreno, né Tem uns lugares Menos assim Que tem pavocidade, né De escolher, né Mas ela tem O porto e novo Nas nossas obras A nossa obra Cresce menos Mas cresce um pouquinho Cada um daquele sujeiro Deu um sujeiro bom, né De aumentar Sua audição De assistir A seus quindões Rua Se quiser assistir esse vídeo Pode assistir Tá sem a E-Fi Viu Pode assistir se quiser O Otis Alves falou Se tiver sem a E-Fi Na fazenda Você assiste Na galera E vocês prestem atenção Né Então É muito bom Fazer os melhores Né De expulsos Que expulsa Nossa Nossa juventude De hoje, né Portanto, assim É a menor Sentidividade E elegância Daquela Aquela pessoa Tá caída Naquela área terrena Eu tenho Preciso de geografia Eu escudei milhares de vezes Né O Otis Alves é professor Também Ele tem significado Aquela alta Vaziança, né Que a gente não entende O que é mato Na hora Ele tem Uma previsibilidade De saber o que é real E saber o que é ritual Ela não tem Que nada Ela tem Pavor de explicar Aquilo que tem Emoçante Mas Aquele amor O significativo Daquela pessoa Ela tem O amor Significante Que adota As pessoas As pessoas Também pode ter Finade Dentro daquilo lá Né Portanto, assim Aquela pessoa Também tem Que ter Jurização A escolher O número Daquela Daquela Outra Significação Né Não tem Cachorro aqui Pode ficar Tranquilo Portanto É muito tempo Você Te ver As minhas funções Também Escolher Aquela Fauna e flaura Ela é A princípio Ela é Dutra Ela tem Que colher As suas As suas Pudes Para se não Chegar Na parte Daquela Outra Ela tem Que chegar A um Milhão De partes Senão Ela não Coe Direito A sua Colheita Ela fica Magoada Ela fica Transvisada Quatro minutos De Portanto Isso Tanto Tanto Que De ser Para Todo Mundo As Coisas Que Melhoram Né Pode ficar Sentado Assim As Coisas Que Melhoram Nossa Projeitude É Simplesmente Ficar Alegre Se Cada Uma De Eles Também Tem Favor De Escolher Não É O Mesmo Importador Daquela Importadeira Que Ela Não Tem Pavor Porque Ela Não Tem Né Suas Cudências De Saber O Mundo Real Ela Tem Privalidade De Saber Aquela Atitude Daquela Juventude Há Muito Tempo A 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 Munção Negra Tipo Assim A Minha Terrenocidade É Um Mais Valida Ela Segue Um Ponteiro Sim Ela Tem Terreno Que Um Terreno Que Sobe Debaixo Da Neve Sobe Debaixo Da Neve Né O Terreno Dela Custa Milhões De Senos Para Poder Ficar Um Terreno Mutual Né Por Istanto É Poder Estivar Os Significados Da Nossa Juventude Né Tem Favoridade De Escolher Aquela Sensação Então Tá Pra Vocês Agora É Seis Minutos Do Vídeo Portanto Eu Tenho Uma Explicação Vou Falar Mais Um Negócio Aqui Nunca Esqueça De Ficar A Gerar Sua Atitude Porque A Atitude Roda Ficar Mostrida Quando Você Né Tipo Assim A Memória Tá Escuta Então É Muito Assim De Que Que Você Está Sendo Só De Todo Mundo Né Pra Poder Inferir Aquela 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 Parte Neidrônica Né Portanto Isso Está Sendo Publicado Então A Parte Neidrônica Daquele Lá A Série Ponteira Tem Juventude Escolher Aquela Sensação De Grama Né Também Energida Isso Vou Colocar Bem Aqui Portanto É Muito Tempo Dizer Essas Coisas Ela Serve De Momentos Ela Tem Privacidade Ela Tem Pavor A Escolher Aquele Momento Signal E O Signal Disso É Tem Um Poder Que Chama Da Minha Pérola A Pérola De Alguém Vai Destruir Destruir Uma Pérola De Alguém Eu Tenho Noção Que Está Fazendo Tá Não De Uma Assistante Aula 1 Adan Relivo Fauna E Flora Geografia Que Eu Chiri Ficou Do Bom Tempo De Madrinha No Passado E Agora Estou Dando Para Vocês Minha Presença Adan Tá Portanto Isso É Muito Tempo De Saber Que A Pessoa Tem Fabilidade A Escolher Tá Desses Putas Coisas É É Muito Tempo Que A gente Reserva Esses Todos Tá Então Tá Vou Parar Para Aula 2 Agora Viu Sinesto Gente Acabando o vídeo Por aqui Aula 2 Adan Viu Tô Bem Vinhos